Quem está aí? Quem está aí? Olha, eu posso explicar. Descobri um grande segredo do meu irmão. Gilberto. Oi, Matheus. Olha só esse aqui. O que é isso, Matheus? Adivinha em quem que eu peguei mexendo nesse celular? Eu não acredito, não. O Arthur. Ele estava... Eu estou sem acreditar ainda. O que esse Arthur está apontando, meu? Sério, quando eu vi, eu pensei que não fosse ele, tá? Mas eu vou ter que ir lá conhecer com ele. Primeiro, a gente vai perguntar para todo mundo da casa quem que estava mexendo nesse celular. Depois, a gente vai saber se realmente foi o Arthur, tá? Não, Matheus, mas aqui, a gente tem que resolver isso agora. Não, calma aí. Matheus, eu tenho que ir lá. Vamos investigar primeiro, tá? Não, mas aqui, eu tenho que ir lá agora, Matheus. Vamos investigar primeiro, confia em mim. Vamos lá. Ó, seguinte. Vamos conversar com Rafinha e ver o que ele sabe sobre isso. Será que ele sabe? Rafinha, Rafinha! Ai! Seguinte. A gente precisa saber uma coisa. O que você está vendo aí? Mas... Primeiro segue o Matheus Criati, né, gente? É, isso aí. Ó, gente. Sem segredo. Sem segredo, tá? O que você sabe sobre esse celular aqui? Peraí, peraí. Peraí, peraí, senhor. Vamos aqui. Não, peraí, peraí. Calma, calma. A gente quer conversar com você. Peraí, a gente só quer conversar. Pra você explicar sobre esse celular aqui, ó. Você sabe alguma coisa sobre esse celular? Esse celular, a última vez que eu vi com ele foi com o Artuzinho Gabriel. O Artuzinho com o Gabriel? O Artuzinho sempre tá mexendo nesse celular mandando WhatsApp pra esse. Aham. Mateus. Não. Não acredito. Peraí, e onde que tá o Gabriel? Eu acho que eles estão escondidos aqui dentro. Você não tá mentindo, né? Não. Porque, ó, ó. Eu acho que ele tá mentindo. Eu acho que ele tá mentindo. Porque, ó. Ele tem envolvimento nisso. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Você é rival do Artuzinho. Você lógico que vai querer queimar ele. Alô? E aí, Artuzinho? Peraí. Você tá continuando mandando mensagem pra esse? Pega o celular dele. Pega o celular dele. Vai, pega. Ele tava chamando. Nem falando com ninguém. Você tá? Ah, deve ser mentiroso. Tá, me dá o celular aqui. Que a gente vai atrás do Gabriel agora, tá? É sério. Eles estavam mexendo hoje. Tá bom. A gente vai atrás do Gabriel e a gente vai confirmar isso, fechou? Daqui a pouco eu dou o celular pra ele. Fechou, vamos lá. Vamos lá. Gilberto, é o seguinte. O Gabriel tá ali, ó. Calma, tá? Será que ele tem alguma coisa a ver com isso? Com certeza. Se o Rafinho tava falando dele, vamos lá. Ô, Gabriel. Oi. O que você tá fazendo? Tá fazendo um desenho aqui na minha mão. Gabriel. Ah. Explica pra nós. Mentira. Você sabe mentira? É... Pode ser o Artuzinho. O celular tá de cabeça pra baixo. Ah, tá. Pode ser o Artuzinho. Eu vi o Artuzinho. Ah. Mas por que vocês tão me perguntando isso? Porque a gente tá me perguntando porque o Rafinha falou que viu você mexendo nesse celular também. Eu? Aham. Eu falei com o Artuzinho que isso não é... Que isso não é certo. Ele estava com o celular grudado toda hora de noite. Ah. Toda noite grudado. Você não andava com eles não? Não. Eu tava dormindo. E você tava dormindo aonde? Eu tava dormindo aqui no safá. E o Artur tava lá em cima? Tava. Lá em cima na cama. Tá. Ah. Entendi. Entendi. Então você não tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver. Você viu alguém mais mexendo? Ah. Sim. Quem? A Gigi e o Diego. Ah, não acredito. Eles chegaram agora e já tão... Eles pegaram o celular? Sim. Viu, tem certeza? Tenho certeza. Tá, então a gente vai lá interrogar eles. Tá. E você vai junto. Então vamos lá, vamos lá. Ou você não quer ir? Ah, eu vou ir. Então tá, então vamos lá. Tá devendo ou não é? Não. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Alcatel, é o seguinte. Já tamo com o celular em mãos. Tamo aqui na casa abandonada. O restante da criançada tá aqui. A gente ia perguntar pra eles sobre isso aqui. Vamos ver o que eles vão falar. Se realmente a culpa é do Artur. Vamos lá. Ô gente. Cadê a garotada? Eles estão brincando ali na sala. Ah, então vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Oi. Oi. Como vocês estão? O que você escondeu aí hoje aqui? Nada. Nada? Nada. Deixa eu ver o que você escondeu aí. Você é filhosa, né não? O que você tá escondendo aí, hein? Nada. Tá bom então. O assunto agora é outro, gente. Sim. Explica isso pra nós. Explica isso aí pra gente. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Abra aí na verdade que ele não pode mostrar a câmera agora não. Vai lá. Olha isso aqui. O que que é isso? O que que é isso, gente? Quem tava mexendo no celular? Arthur. Foi o Arthurzinho. Ah, o Arthurzinho? Ele tava mexendo no celular o dia inteiro. É. Ah, entendi. Matheus. Pera aí. Onde que tá o Arthur? Vocês sabem? Não. Tá. Então a gente precisa achar o Arthur agora. Todo mundo fala que é o Arthurzinho, Matheus. É. Pois é. Então é o Arthur. A gente só sabe que é o Arthur. Aí o Rafinha acusando que sou eu. É o Arthur. É o Arthur. Vamos lá. Mas ele falou do Arthur também. Então... Vamos lá, gente. O que é o Arthur? É o seguinte. Realmente é o Arthur. A gente vai atrás dele agora. E... Não tem mais o que fazer. Vamos amarrar ele e... Sei lá. Vamos interrogar ele agora. Quem tá aí? Quem tá aí? Somos nós, Arthur. A gente tem algumas perguntas pra te fazer. Ok? Podemos tirar a venda? Pode. O que que é isso aqui? Ó, eu posso explicar. Tá. Então... Vamos começar dando explicação por essa foto aqui. É, Arthur. Você precisa dar uma explicação para isso. Nossa, uma explicação para tudo isso? Bom, por que você me prender com essa corda aqui e me solta? Eu explico tudo. Tá bom, tá bom. A gente vai soltar. Pera aí. Vamos. Vamos. Arthur. Hum? Começa a dar explicação agora sobre isso que a gente viu. Ó, a culpa não é minha. Eu tava vivendo. É o quê? Você tava vivendo a culpa e não é sua. Então a culpa é de quem? A culpa é de quem? Do... Do meu pai porque ele me prendeu. E eu não tenho nada a ver com isso. Que? Não, pera aí. Calma aí. Calma aí. Ó, o Rafinha colocou a culpa no Gabriel que botou a culpa em você, que botou a culpa na Gigi, que a Gigi botou a culpa em você e tipo assim... Isso nem coisa de menino. Tá uma confusão. Não. Tá uma confusão. Galera, você acha que a gente deve mostrar pro público? Olha. Não mostra. Não é pra mostrar? Não mostra. Por quê? Então você vai ficar de castigo. Não, papai. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Ó, Gilberto, é uma coisa que a gente vai fazer agora. Se caso esse vídeo tiver 50 mil likes, a gente vai mostrar pra todo mundo o que você tava fazendo. Tá? Ó, Matheus. Eu acho que a gente tem que mostrar assim. Se caso, ó, Arthur, tiver 50 mil likes, a gente vai mostrar. Beleza? 50 mil. E se tiver... Se tiver... Tiver o quê? Por que você tá enrolando? Arthur, você tá escondendo agora, Matheus. Você tá escondendo. 5 mil. 5 mil. 5 mil. Eu não vou mostrar. Não, não. Nada a ver. Se bater 50 mil, a gente vai mostrar e acabou. 50 mil. Vai sim. Ok? Eu vou terminar de conversar com o pessoal lá em cima pra saber se eles sabiam disso de você, tá? Temos que investigar isso ainda. Fechou? Gente, eles estão ali, ó. O que vocês estão fazendo aí, hein? Oi, eu não tô fazendo nada, não. Nada. Não é nada, não. Vocês estão com muito segredo. Não tem segredo. Sério, primeiro o Arthurzinho, agora vocês. Ó, eu vim aqui pra perguntar uma coisa pra vocês. se vocês sabem de alguma coisa que o Arthur anda fazendo no celular. Ah, a gente sabe. Você sabe? Ah, sim. Mas não fala pra ele. Por que não fala pra mim? É segredo. É segredo. É segredo. Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês também. Ah? Eu descobri. Ué, como? Eu descobri. O que a gente falou? Me dá o celular aí. Me dá o celular. Me dá o celular. Dá pra falar. Ó, a partir desse momento, todos vocês da mansão vão ficar sem celular por uma semana. Uau. Você não pegou o mesmo. E aí também? Eu sou burro. Tá? Vão ficar sem celular. Ok? É isso. Chegando o dia. Alcatel, é o seguinte. Eu tô aqui, ó, com todos os celulares do pessoal da mansão. E eu não vou devolver pra eles durante uma semana. Mas caso vocês queiram que eu revele o segredo que eles estão escondendo. Esse vídeo precisa ter 50 mil likes. Ok? Então, é isso. Deixa seu like e se inscreve nesse canal. Que em breve vai ter novidades.